Fala meus queridos, tudo bem? Aguardando só subir a tela aí Boa franguito na área Poder arrumar? Boa franguito na área Bom turma, mais um pregão Eu vou começar aqui pelos nossos índices Porque a gente ainda tem ativos em leilão Segunda-feira a gente começa um pouco mais cedo Devido a reuniões internas aqui do TC Mas, mais um pregão No qual vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai Vai, não vai o que, Patrick? Vai, não vai entrar a realização que a gente está esperando Mas, Patrick, você não está dando murra em ponta de faca? Não, não estou, gente Por quê? Vamos lá Eu não estou vendido, rezando, esperando cair Eu tento pegar um sinal no 1, 5 minutos Que vai casar com o sinal que eu estou esperando no diário Qual vai ser o sinal que eu estou esperando no diário? Gente, vai ser uma barra vermelha aqui Só que essa barra vermelha pode ter 1.500, 2.000 pontos Então, a gente tenta antecipar Sempre com stops curtos Tentando ser o mais técnico possível Por quê? Porque quando eu estava comprado a 118, 119, 120 118 não, mas 119, 120 Para mim, eu via total sentido em estar comprado Agora, eu não vejo sentido em comprar Quem já está comprado, maravilha Pode esperar vir o sinal da correção Afinal de contas, vai dar compra Até quando começar a dar venda O ponto é Eu, Patrick, agora Não consigo fazer outra coisa Sem ser atuar na ponta vendedora Tá bom? Pode deixar o José Gomes Eu vou olhar assim, tá? Então, o que acontece? É chato, é chato Agora, eu tenho também Vamos lá Eu estou muito desconfortável Não quero trabalhar na venda, Patrick Tudo bem Não trabalhe O mercado financeiro dá essa maravilha pra gente Que se você está desconfortável Em ficar em um cenário E também está desconfortável em ficar no outro Você pode ficar de fora Eu sigo mantendo o meu racional Bom, pelo gráfico de 60 minutos Onde que está o primeiro sinal De uma maior realização do IBOV A gente vai atualizando isso Hoje, o primeiro sinal está Nos 128,700 Que é, no caso, a mínima de hoje Afinal de contas, a gente está esperando o quê? A gente está esperando isso daqui Esse é o primeiro sinal Que a gente vai ter De uma possível correção Agora, enquanto isso Tem venda? Não tem venda Enquanto isso acontecer Tá bom? Deixa comigo, Julião Vou olhar aqui Bom, vamos lá Partindo por S&P Sem novidades Rumo à máxima histórica Quer dizer Rompendo máxima histórica Todos os dias E o primeiro sinal de correção do S&P Vai vir quando? Quando perder O 5,568 E aí a gente vai iniciar Uma nova movimentação de baixo Pelo contrato futuro De mini índice A gente ainda está dentro da região Que a gente aguarda uma venda Essa região toda É uma amplitude muito grande Muito grande Muito grande Por isso Que a gente tem que estar Sempre de olho Em algum sinalzinho Que o mercado for dar Para a gente Tá bom? Agora O destaque segue sendo Small 11 Com uma performance Muito legal Com toda a cara De testar O 105 Em breve Tá? E aí Testando o 105 Fazendo aquele pullback Que a gente considera saudável A expectativa É ele ir Para o 109 108 Tá bom? Mas se lembrem A gente também Está em uma movimentação De baixa Tá? Se segurou Num suporte? Segurou Assim como o Ibov Também se segurou Em um suporte Tá bom? É... Partindo agora Para o dólar Né? Qual o cenário do dólar Tô esperando ele Aqui no 5,50 Né? 5,500 Não veio ainda Tá? Tá nesse lenga-lenga É... Fico confortável Em comprar Aqui embaixo No 5,420 Não muito Confesso Tá bom? Tô na expectativa De tentar pegar Uma vendinha No dólar Então vamos lá Recapitulando Pra mim Faz muito mais sentido Comprar em small Tentar uma compra Em small Tentar uma venda No dólar Do que Tentar uma compra Diretamente No Ibov Pode soar Meio estranho Isso? Pode Mas não é de hoje Que a gente já vem vendo O DI Dólar E Bolsa Com aquela Correlação Que sim Existe Descorrelacionada Por um Determinado Período Tá bom? É... Bom Então Vamos dar uma olhadinha Aqui No pedido Que se eu não me engano É listado lá fora O que é isso aí Julião? Eu tô na cabeça Que é o SoftBank É isso mesmo? Não Qual que é o ticker? Manda aí Qual que é o ticker Julião? É em Nasdaq Mas não tá Não tá aparecendo aqui Deixa eu tentar botar aqui Calma aí Achei Bora, Julião Vamos olhar aqui pra você Cara É Pelo semanal Esse rompimento De topo Que ele fez aqui Nos 8,53 Foi muito interessante E confirma Toda essa região De demanda Compradora Que vai dos 6,50 Aos 4,60 Eu não teria sido Executado nessa operação Porque eu A minha ordem de compra Estaria dos 5,50 Bom O que a gente tem que olhar Abrindo o gráfico Pro diário Tá A gente tem uma série De resistências 7,30 Que foi testado hoje O 7,60 O 7,90 Que são os topos anteriores A gente precisa ver E quanto mais calma For essa movimentação Melhor A gente precisa ver Algo mais ou menos assim Tá, ô Julio Você repara que ele Estabiliza nos fundos Vem buscar aqui embaixo E aí o ideal É a gente ver Esses rompimentos É Com certos pullbacks Que vão dar oportunidade De ir entrando Com uma confirmação maior Com o alvo Lá na casa dos 9 reais Tá Rompido esses 9 reais Estamos falando De alvos factíveis Lá na casa Dos 10 10 e 20 Depois Tá bom Me dá um alô No whatsapp Se você quiser Eu te mando lá O O O gráfico Depois Tá bom Bom Visto O papelito Do Julião Né Vamos passar Agora Pro ranking Das nossas Maiores altas E maiores baixas Do pregão De hoje Bom Em primeiro lugar A gente tem Ela Ezetec Subindo 3 Ponto 84% O que que acontece Aqui em Ezetec Gente Ezetec Se segurou Num suporte Do semanal Mostrou A força compradora Peraí Fiz errado Se segurou Num suporte Do semanal E vem mostrando Essa força compradora Entrando Essa confirmação Da força compradora Ela vem em dois estágios Um estágio inicial Foi cumprido Que é esse rompimento Dos 13 Com 70 E um segundo estágio Vai ser O rompimento Que não aconteceu Hoje Acredito Que por falta de tempo Dos 14 Com 80 Cumprido esses dois Pré-requisitos O que que eu espero Aqui Para Ezetec Que ela faça Um pullback No intuito De continuar Essa movimentação Podendo retrair Ou até o 14 E 30 Tá Ou até Mais embaixo Ou até Mais embaixo No 13 Com 50 Então vamos deixar Aqui Esses pontos Marcados Para a gente Monitorando Ao longo Dos próximos dias Tá bom Lembrando que Esse suporte Dos 14 E 40 Ele só é Válido Após O rompimento Dos 14 E 80 Fechado Partindo Para a segunda Maior alta Do índice Bovespa Suzano Bom Suzano Eu tinha comentado Com vocês Que A gente Precisava Ver um pullback Tá Esse pullback Não foi Até onde Eu queria Que é a região Ali do 48 E 90 49 Porém Pelo gráfico Diário Se a gente Colocar aqui A Linha de costura A gente Vê que Ele tá Se ancorando Na média Móvel De 21 E sendo Pressionado Pela De 200 A naturalidade Do movimento É Isso que Tá desenhado É ele Vim Em teste Ao 59 Romper E depois Ir pra Máxima Histórica Mas por Enquanto Eu não Vejo Oportunidade De entrada Técnica Ainda Em Suzano Tá bom É Bom Passando Agora Para A terceira Maior alta E Dux Subindo 3.26 E Dux Pessoal A mesma Cabeça Tá Eu só Vejo Um ponto Muito Interessante Em Dux Lá na Casa Do 7.60 Tá É 7.40 Por ali Enquanto Isso não Acontecer Pra mim Dux Tá fazendo Pullbacks Na tendência De baixa Que ela Vem Qual Alvo Desse Pullback A região De 14.50 14.10 Rompendo Essa região Aí sim A gente vai ter Alguma oportunidade Pra entrar Em Duque Tá bom Partindo agora Para o ranking Das maiores baixas A gente tem Movida Caindo 2.9% E Pessoal Tá cumprindo O movimento O ideal Era ter rompido 7.26 Era Tá Por quê? Porque o não rompimento Nos faz Ter como Interessante Só a região De 6.29 Por quê? Porque é lá Que a gente tem Uma simetria Malucamente Positiva Então Que a gente Vai aceitar Perder 9% De stop Pra um Alvo Inicial De 22 Né? Então Vamos aguardar Aí Movida Mas Se ela romper O 7.20 A gente pode Antecipar Um pouquinho Essa entrada Tá bom? Em segundo lugar Das maiores baixas E pera Que eu também Sinto Sem nenhuma Oportunidade Agora É Eu tenho A gente tem Um suporte Muito relevante Ali nos 26 e 50 25 e 50 Pra mim O mais prudente Seria Esperar É É O mais prudente Seria Esperar O mais prudente Seria Esperar Vim Nessas Regiões Tá bom? É Se quiser Forçar A barra Pra Achar Uma compra A gente Teria Que esperar O 30 Com 90 Ser rompido E aí Na volta A gente Tenta pegar Um pullback E por último Mas não menos importante No ranking Das maiores baixas A gente tem CPFE3 CPFL Energia Tá bom? Que Tá numa movimentação De alta Muito legal Movimentações Assim Né? Tão fortes Costumam Não precisar Corrigir tanto Então assim Se a gente colocar A linha de costura Aqui Pode dar uma comprinha Aí no fechamento De hoje Com o stop 3, 4% Abaixo Pode Tá? É aquele clássico Movimento de fluxo É De pegar continuidade No fluxo O que eu acho Que o comprado Tem que estar de olho Aqui, né? O comprado Tem que estar de olho No 30 Com 90 Tá? Na verdade Aqui, ó No 30 Com 68 Perdeu 30 Com 68 Tamo falando De ver Ela vir testar O patamar Dos 29 E aí se perder Lá Fica feio Tá? O que me incomoda Um pouco Aqui em CPFL Energia É que a gente teve Uma falha de topo Bem clássica Aqui, ó Então a gente teve Uma aqui E a gente teve Uma outra Uma outra aqui Isso me incomoda Um pouco Tá? Mas Quem gosta De operar A continuidade Desse movimento Existe oportunidade Aí Operando Diante das médias E atendendo O pedido É Vamos lá Já olhei Ela aí Ô Julião Me manda no WhatsApp aí Que eu te mando O gráfico Tá? E já olhei Tá? É Vamos lá Magalu Agora Magalu Cara Magalu Não me desperta O interesse Tá? Se a gente for olhar Sendo 100% técnico Pra mim Isso é um pullback Na tendência de baixa Que eu jamais Vou ter coragem De vender Mas Magalu Trabalhando Acima dos 12,90 Deixa claro Que Na região De 12,20 A 11 reais Dá pra gente Tentar uma compra Com risco retorno Interessante Então Um stop de 10% Pra um alvo inicial De 35 Tá? A ideia Agora Se não fizer O pullback É justamente Magalu Ir pros patamares De 15,60 16,60 Tá bom? Mas Não vejo oportunidade De entrada Ainda Tá? Edivaldo Boa tarde Pode falar sobre Bova11 Edivaldo Seu pedido É uma ordem Meu querido Inclusive Eu te dou o conselho De quando subir Aqui essa gravação Pelo próprio YouTube Dá uma olhadinha No que eu comentei Sobre O Ibov Tá? Que eu vou te passar Os valores atualizados De Bova Mas Bova vai respeitar A movimentação Do Ibov Bom Pelo semanal Tá? O Edivaldo Bova fez a correção Que deveria fazer E a movimentação Natural É ela ir romper A máxima O 130 Lá O que que acontece? Eu Patrick Acredito que Deva ocorrer Uma correção Até que patamares 120 Do Bova Né? Talvez Nem isso tudo Talvez uma correção Ali até 121 122 Que aí eu vejo Como uma oportunidade Incrível Pra gente poder Tentar Uma Tentar Uma Uma compra Tá? Isso tudo por quê? Porque a gente tá numa região De demanda vendedora Que vai aí Até a região Do 125 Tá? Agora Eu vou até voltar Aqui pra você É importante Opa Calma aí que eu peguei a janela Errada É importante Que você tenha em mente Que O rompimento Em Bova Pode até acontecer O que A gente tem que monitorar É O IBOV Então IBOV No diário Tá? A gente tem como Região vendedora Até aqui O patamar De 130 Se quiser forçar A barra Até 131 E 600 Né? Pô Patrick Mas aí rompeu 131 E 600 Não tem mais Mais pullback? Tem Só que Eu fico de fora Da operação Então Pra você ter uma ideia Tá? Edvaldo É Via Bova Eu tô esperando O IBOV Bater No 130 Pra poder colocar É A primeira mão de put Tá? É isso que eu tô esperando Tamo conversado Então turma Bom Vamos ficando por aqui É Um abraço pra vocês Espero que vocês tenham gostado E fiquem de olho No estudo de mercado Que já já Eu tô subindo ele Na plataforma do TC Exclusivo Para assinantes Tá? Você que não é assinante Saiba Você pode se tornar assinante Simplesmente Vindo operar conosco Então Não deixe de escanear O QR Code É isso que significa